Olá, soldados! Cadô aqui, começando mais um Dramaster. Eu acho que é a primeira vez que eu jogo Dramaster no Operation Outbreak, tá ligado? O mapa da community. O mapa da community. Vai morrer não? Eu vou morrer, agora eu vou morrer. O cara me assustou aqui, velho. Mano, você tá meio lagado, hein, irmão? Tá meio lagado, hein, Danilão? E aí, de Buenas? Bora, guys, vambora. Já vou conversando no vibe porque eu sou muito da hora, né, mano? Morre, pelo amor de Deus. Morre, pelo amor de Deus. Oi, oi, oi. Ganhou a outra muito rápida, hein? Ah, eu mando o Troia assim, quem passa o primeiro ganha. Pô, Danilão, tá afundando o meu game, hein, Danilão? Assim fica difícil, meu. Cara, eu tô muito Newbasa. Esse negócio de ficar transitando entre o BF1 e o BF4, eu já falei uma vez. São jogos que são uma jogabilidade diferente, cara. Você começa a ficar meio Newbun, tá ligado? E um... Maluco lá. Eu vi o maluco lá, eu vi, percebi se mexer, uai. Tô ficando louco. Tô ficando maluco, maluco lá na frente. Porque eu sou muito team play, né, velho? Eu sou muito team play. Errei tudo, não podia ter me espotado. Agora eu vou ter que avançar, né, velho? Vou ter que avançar agora, né? O maluco lá. Como eu odeio essa arma? Eu odeio essa arma com todas as minhas forças. Vocês não têm ideia. Eu odeio essa arma com todas as minhas forças. Vou ligar esse laser. É laser ou a manteiga? Já viu, né? Foi laser. Errei, errei. Vou tomar. Nossa, o maluco veio louco. Roder veio louco pra sandmin. Vocês podem ver, guys, que antes eu tinha uns quickscope muito louco, mano. Agora eu tô com uma movimentação mais travada. Isso aí é culpa do BF1, velho. Isso aí é culpa do BF1. Por isso que eu falo, é muito difícil você transitar entre dois jogos, tá ligado? Ou você é bom em um, ou você não é bom em nenhum. Tem dois negos... Tem três negos ralfados. Não é possível. Olha lá. Olha as ajuda de eliminação. É muito complicado, guys. Vocês devem sentir dificuldade também. Não sentem? Deixa aí nos comentários, pô. Legal que a gente... Ah, que merda já, né, mano? O garoto ali. Nossa, mano, você tá meio lagado, hein, brother? Quem que era? Nossa, tem uns caras muito lagados aqui, velho. Ah, tá bom as barras. De B6 já? Nem sei. Eu tô matando aqui e nem tô vendo. Passando boladão, passando boladão. Eu não costumo olhar, tá ligado, pro nível que eu tô. Eu vou passando as armas e já era. Acho que é mais fácil. Porque senão você fica meio tenso. Eu gravo, eu converso no vibe, eu sou muito legal. Eu gravo, converso no vibe. O cara tá ralfadaço, mano. A moralzinha tá muito ralfada. Pega uns negos ruins pra caralho. Aí, ó, viu? Olha aí. Olha aí. Tomar cuidado. Eu tô bem no meio da suruba aqui, tá vendo? Bem no meio da suruba. O importante é matar o que der. Eu tô embaixo, ó. Porque daí eu fico... É aquela coisa, tá ligado, guys? Quanto mais você joga um jogo, ainda mais o BF4 que tem uma curva de aprendizado gigante. Tem um maluco aqui, ó. O maluco aqui. Isso. Ainda mais o BF4 tem uma curva de aprendizado linda, maravilhosa. Obrigado. O que mais você joga... Tem nego aqui, ó. Que nego não espota, velho. Que nego não espota. Vamos. Do jeito que veio, voltou, né, mano? Do jeito que veio, voltou. Tem nego aqui, ó. Vamos. E no cantinho, né, velho? E no cantinho. Eu vou recarregar esse BF4. Essa arma aqui é um lixo, vamos lá. O puro lixo do milho verde. Puro lixo do milho verde. Tem nego aqui, ó. Que eu vi spotado. Passive spot, né? Comendo solto. Tem nego aqui, ó. Já vou ver desse lado. Já foi. Tranquilo. Tá vendo? Passive spot. Shun spot, hein? São coisas maravilhosas desse jogo. Coisas maravilhosas desse jogo. Morreu. Seu meio. Tem a bala, né, mano? Tô errando muito, gira. Eu não tô confiando nas minhas próprias balas, cara. Esse tá sendo o problema. Tô confiando nas minhas próprias balas. O maluco aqui, ó. Em algum lugar. Liga atrás. Passou pra cá. Liga pra cá. Tá aqui, ó. Morreu. Morreu. Puta merda. Eu fiz mó perseguição no cara. Nossa, é sniper. Fiz mó perseguição no cara aqui. Errei. Errei. Vou morrer. Nossa. Eu não entranquei aqui dentro. Vamos ver se é. Vamos ver. Matei. Tranquilo. Tô botando... Camuflagem aqui, ó. Tem nego aqui, ó. Tem nego aqui. Nego, eu tô ouvindo. Vou cruzar o... Abriu a porta, veja aí. Errei. Errei. Vocês viram que eu tentei usar o... Eu tentei usar o fone de ouvido a meu favor, velho. O maluco atrás aqui, ó. É um ano. É que tem nego... Nossa, mano, você tá muito lagado, brother. Os caras tão muito lagados, velho. Por aqui embaixo, hein, guys. Cadê o maluco? Eu tô ouvindo, mas não tô vendo, velho. Tem um problema sério, velho. Cadê os caras, o maluco? Aqui, ó. Eu peguei. Cadê? Eu peguei. Ah, mano. Na hora que eu cheguei, velho. Pra dar o tiro, mano. Quatro de mim. É louco. Já foi. Nossa, encaixei uma skill louca aqui, hein. Encaixei uma skill louca. Que nem eu acredito. Desertona, desertona, desertona. Já foi. Quatro balas. Ainda dá pra matar mais um. Agora dá pra matar mais um. Só usar a inteligência, cabrudo. Usa a inteligência. Não deixar ninguém se aproximar. Se aproximar, fodeu. Já virou o respawn. Tem nega aqui em cima. Vai passar pelo meio do mato. Vai passar pelo meio do mato, que é o esquema. O combrado era aqui, ó. Tô canotinho. Não vai dar tempo de eu chegar. Não vai dar tempo de eu chegar ou vai? Mataram. Na hora que eu tô chegando, velho. Não faz isso. Deixa eu chegar, mano. Dificuldade, cara. Tem nega do outro lado. Não. Tá do outro lado. Não fica exposto, Cadô. Não fica exposto. Seja very clever. Seja very clever. Ah, mas... Nossa! Que bala! Só digo isso. Ah, tem um maluco ali, ó. Só que eu não tô vendo. Maluco ali, só que eu não tô vendo. Acesse essa porra. É o inferno na terra. Matei. Matei um, matei um, matei um. Matei um. Tô tranquilo. Mas tem um negócio aqui, ó. Falei que tem um negócio aqui. O que eu vou fazer? Eu vou tentar fazer um negócio muito louco. Se vai dar certo, só Deus sabe. Acho que mataram o cara. Nossa! Eu tirei a mira na hora, mano. Gente, faça umas cagadas que não tinha necessidade de eu fazer. Obrigado. Eu faço umas cagadas de vez em quando. Que não tinha a necessidade de acontecer. Até, porra! Finalmente, meu! Nem acredito. Meu coquera. Calma, 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 calma. Tentei passar, mas... Falei brutal, hein? Olha o cara mirando em mim. Nossa, tem dois mirando em mim com mira laser verde. Eu tô na merda, né? Se eu der a cara, eu morro, então. Eu vou ter que dar a cara, sabe por quê? Porque tem nego... Opa! Opa! Já ganhou, já. Ah, nunca diga isso. Nunca diga isso. Que é aí que o bagulho vira, mano. É, agora eu ganho, velho. Nunca diga isso, velho. Nunca cante a vitória antes do tempo. Agora também eu ganhei. Vem aqui. Essa é a facadinha, brother. Ah, maluco. Isso, hein? Quem foi? Eu nem vi quem foi. Você demora mais dois segundos pra dar a facada no cara, eu tinha matado. Nossa, cara. Eu fui que nem uma caranguejeira atrás do cara ali, mano. Então é isso aí, guys. Quer deixar o like boladão aí? Lembrando que tá rolando a rifa do meu PC. Primeiro link na descrição. Numa dessa, você gasta R$30 e ganha meu PC. Já pensou que loucura? Fechou? Me segue nas redes sociais. Tamo junto. Até a próxima. Valeu. Espero que tenham gostado. Essa aqui foi da hora. Essa aqui foi da hora. Essa aqui já é a terceira partida já. Aí ficou legal. Fechou, guys? Estamos juntos. Fui, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto